Quando a gente escuta os programas de esporte, sejam com jornalistas esportivos, seja com ex-profissionais do futebol, que hoje exercem também de maneira muito competente a função, a gente percebe de uma maneira geral dois questionamentos grandes em relação à seleção. Um sobre a lateral direita, uma preocupação que o Brasil sofre já há algum tempo com a dificuldade. Um exemplo disso é que o Daniel Alves, já muito veterano, foi levado para a última Copa do Mundo. E a outra preocupação é com a Neymar dependência do Brasil, com a necessidade que o Brasil tem em torno do Neymar e que agora acabou de ficar um ano fora por problemas clínicos, por problemas médicos. Vamos começar pela questão da lateral direita. Isso te preocupa? Como é que você avalia os nomes que nós temos à disposição e como é que você está planejando para daqui a dois anos? Eu acho que tudo é questão de darmos oportunidade e esperarmos o crescimento desses garotos. Foi aquilo que eu falei, não existe uma reformulação com resultados imediatos. Nós temos que saber diferenciar. Nós temos garotos promissores que estão despontando, sim. Eu confio e acredito muito que daqui a mais um ano, se Deus quiser, nós teremos aí encaminhado muitos desses, inclusive em outras posições, em outras funções, mas jogadores que com certeza poderão nos dar um retorno muito importante. Neymar. Eu acho que todo mundo percebeu a importância que tem um jogador como Neymar, as qualidades que ele possui. E é uma satisfação você poder ter um atleta desse nível vestindo a camisa da seleção brasileira. São poucos no mundo, são raros, são jogadores de exceção, são jogadores de um nível fantástico, em que eles fazem com que todos os jogadores em campo acreditem um pouco mais em si, apenas com a presença de cada um deles. Messi é assim, Cristiano Ronaldo é assim, Neymar é assim. Nossos outros grandes jogadores que passaram pela seleção sempre se posicionaram dessa forma, por isso nós sempre tivemos aí times muito respeitados. E não será diferente dessa vez. O que eu espero é que nós possamos dividir um pouco mais essa responsabilidade e não centrarmos ou concentrarmos toda ela em cima do Neymar, até porque capacidade ele tem, porém o que ele precisa é que todos nós o auxiliemos, para que ele possa ter tranquilidade para desenvolver dentro das suas melhores condições tudo aquilo que ele possa nos entregar.